Agora, meio-dia e quatro, a Seleção Brasileira de Futsal Masculina, sub-20, se prepara para disputar o Sul-Americano, que acontece na Venezuela, né? E o local escolhido para o treino foi a cidade de Paranaguá, aqui no litoral. Veja aí. A delegação da Seleção Brasileira de Futsal, que se prepara para alcançar o seu oitavo título da Comembol pelo Sul-Americano, sub-20, desembarcou nesta segunda-feira em Paranaguá. A competição acontecerá entre os dias 9 e 17 de setembro, na Venezuela. E a cidade-mãe do estado foi o local escolhido pela seleção por ser referência para o mundo. A estrutura ficou mundialmente conhecida após a realização da Copa Mundo do Futsal, em maio deste ano. Isso demonstra que os investimentos que estão sendo feitos no esporte, que é através do prefeito Marcelo Roque, tem dado resultado e frutos. Hoje nós temos uma das estruturas mais modernas, não só do Brasil, não só do estado, mas também do Brasil, a Arena Albertina Salmon, e por isso a Seleção Brasileira escolheu estar aqui com a gente. Então hoje Paranaguá recebe o nosso representante no Sul-Americano, que vai ser disputado na Venezuela. Então a gente fica muito feliz e orgulhoso de Paranaguá estar sendo uma referência no futsal a nível nacional também. O vasto histórico da Seleção Brasileira de Futsal conta com sete títulos sul-americanos sub-20 já conquistados. E para possibilitar que essa marca aumente, a Seleção veio a Paranaguá para treinar forte, em busca do oitavo título da competição. Já acompanhava pela Copa Mundo toda a estrutura, mas estando aqui a gente vê que é realmente uma estrutura maravilhosa. A gente está muito grato, muito agradecido à cidade. E assim, está sendo uma semana muito importante para a gente, para um campeonato sul-americano que é tão importante. A gente ter essa condição, essa estrutura, não só aqui no ginásio, mas pela cidade, pela hotelaria, por tudo, pela recepção das pessoas, a gente está muito feliz. Confiante. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, muito importante, com seleções que vem se preparando há cinco, seis meses. Mas a gente, dentro de toda a estrutura que a CBF está dando para a gente, e Paranaguá também, a gente acha que vai chegar em um nível muito bom para tentar o título e se Deus quiser vai conseguir. Muitos jogadores vieram pela primeira vez até Paranaguá, mas outros estão por aqui novamente. É o caso do goleiro Pato, que defendeu o Joinville durante a Copa Mundo do Futsal e vê agora na seleção brasileira uma chance de ir ainda mais longe. A seleção brasileira não é qualquer pessoa e é sempre a primeira vez que eu estou sendo convocado. Aqui parece ser em casa, que já joguei duas Copa Mundos aqui. E a estrutura aqui, o hotel, muito bom e estando na seleção brasileira ainda é muito melhor. Esportistas das equipes locais foram convidados para estar lado a lado com os atletas da seleção brasileira. É o caso de Ian, que é um dos destaques da equipe da APAF Futsal de Paranaguá e que visa agora ser visto pela delegação. É uma experiência incrível aqui, né? Uma coisa que eu não imaginava estar aqui um dia, mas graças a Deus estou conseguindo estar aqui treinando, me dedicando o máximo aqui para que eles possam também me ver, talvez abrir uma porta assim mais para frente. Uma experiência muito legal assim. E o time veio se preparar aqui na cidade de Paranaguá, no litoral do estado, aqui na Arena Albertina Salmão, local que sediou recentemente a Copa Mundo do Futsal e que, de lá para cá, vem servindo de referência, não somente para a seleção brasileira. Koguri é o técnico da seleção japonesa principal de futsal e veio até Paranaguá após uma turnê pela Europa com a equipe. Segundo ele, o objetivo de vir até a cidade foi justamente absorver conhecimento para a Supercopa, que será disputada pela delegação japonesa em Sorocaba, São Paulo, aplicando assim este rico conhecimento na seleção nipônica. E ele sabe que aqui é um celeiro muito grande, ele sabe que aqui ele pode, mais uma vez falando, adquirir bastante conhecimento e é um prazer estar nesse templo aqui, observando o movimento agora da seleção sub-20. E já anote em sua agenda, hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, tem amistoso entre seleção brasileira de futsal e Rio Branco Futsal da Arena Albertina Salmão. Você não vai ficar de fora, né? Muito bem, esse é o link do Diogo Monteiro, né? O Diogo vai falar agora. Com quem o Diogo está trabalhando mesmo? Com o Emerson Menini. Vamos lá, meu querido, cadê você? Para falar sobre esse evento aí, tá bom? Vamos lá, está com o secretário aí, né? Fala lá, Diogão, fala aí, meu filho, o que vocês estão cochichando? Está aparecendo tudo no ar aí. Não, estamos aqui no ar e o Elton está me contando os segredos de um evento que vai acontecer aqui em Paranaguá, na Arena Albertina Salmão, Tony. Isso porque nós temos aqui a presença da seleção brasileira sub-20, que está se preparando, então, para o sul-americano da categoria que será disputado, então, no Chile. E, é claro, a Arena Albertina Salmão ganhou notoriedade no mundo do futsal, depois da Copa Mundo do Futsal. E aí, a seleção brasileira veio realizar, então, essa preparação aqui em Paranaguá. Mas eu vou passar para ele já, né, para contar todos esses detalhes, Elton, sobre essa preparação da seleção brasileira e até mesmo, né, dessa presença ilustre aqui da Confederação Brasileira de Futsal em Paranaguá, usando a estrutura da Arena Albertina Salmão. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso programa. É um orgulho muito grande, né, Paranaguá está recebendo a seleção brasileira de futsal, organização organizada pela CBF mesmo, né, todas as seleções são organizadas pela CBF. E quando a gente recebeu essa proposta da CBF para poder sediar esse preparatório para o pan-americano, sul-americano, que vai acontecer na Venezuela, a gente ficou muito feliz e orgulhoso, né, de Paranaguá estar sendo lembrado para poder receber essa preparação. E prontamente o prefeito Marcelo Roque aceitou e acatou e acabou aceitando esse desafio de estar recebendo a seleção brasileira sub-20. Então, a gente fica muito orgulhoso que a gente hoje tem Paranaguá como referência do futsal, né, a gente tem referência do esporte e hoje Paranaguá está recebendo todos esses atletas, esses jovens atletas aí, que muitos deles já são titulares nas suas equipes principais e que com certeza vão em busca desse título aí tão importante para o nosso país e para o futsal brasileiro. Bom, Elton, em Rio Branco Futsal, né, aqui de Paranaguá, que fez uma ótima campanha na Copa Mundo Futsal, teve destaque também aqui de Paranaguá, que joga hoje num importante time de São Paulo, vai fazer um jogo amistoso, um treino aqui com a seleção brasileira. É um treino de luxo, né, não só pela qualidade dos atletas em quadra, mas também pela presença do público que mais uma vez está convidada e convocada a estar aqui na Arena Albertina Salmão. Não tenha dúvida, eu acredito que seja uma oportunidade única, né, para a cidade estar acontecendo esse amistoso. A gente tem vivido oportunidades, a gente tem vivido momentos incríveis dentro dessa Arena Albertina Salmão, né, a gente recebeu Barcelona, recebeu Palma de Mallorca, eclipses do mundo, importantes no mundo, e dessa vez agora a seleção brasileira sub-20, o qual vai fazer esse amistoso preparatório, né, na madrugada dessa quarta-feira já estarão embarcando para a Venezuela, e hoje às 20 horas a gente vai fazer esse amistoso de luxo, vamos dizer, entre a seleção brasileira que está se preparando para esse campeonato, junto com o nosso Rio Branco, que é o representante da série bronze, e que é o leão da estradinha, né, então a gente fica muito feliz e contente de estar podendo proporcionar isso, né, para a cidade, e é importante que a cidade venha prestigiar, como eu falei, são vários atletas importantes dentro do cenário do futsal do Brasil, e até do mundo, tem jogadores do exterior, brasileiros que jogam no exterior, estão aqui também, então acho muito importante, venham para cá, que com certeza vai ser mais uma noite de muito sucesso do futsal Parnanguara. Então, só para a gente fechar a nossa entrevista aqui, a Arena Albertina Salmão passou por uma reforma, hoje conta com uma quadra de qualidade e projetos sociais também voltados para a comunidade, nós temos aqui a PAF, o Futsal, o Monte Sião, sem contar os outros projetos também que estão integrados na Secretaria de Esportes, e hoje é uma oportunidade de mais uma vez o Parnanguara ser presenteado com atletas de alto nível e também de outros locais. Não tenha dúvida, né, eu sempre gosto de falar isso, né, os investimentos que o prefeito Marcelo Roque tem feito no esporte é importantíssimo para que tudo isso que está acontecendo esteja acontecendo. Os investimentos são pesados no esporte, hoje, como você falou, a gente tem vários projetos sociais, se você vier aqui na Arena Albertina Salmão, tem vôlei, basquete, futsal, a gente tem artes marciais nas salas multiuso, a gente tem várias atividades, ginástica rítmica, a gente tem várias atividades na Arena, graças aos investimentos que o prefeito Marcelo Roque fez, foram investimentos próximos de 5 milhões de reais para modernizar a Arena Albertina Salmão. Ah, mas como que vocês estão conseguindo trazer esses grandes eventos, essas oportunidades que Paraná vai estar recebendo dessa forma? Graças à estrutura que a gente tem. Se o prefeito Marcelo Roque não tivesse feito e modernizado a Arena Albertina Salmão, hoje a gente não estaria trazendo os dois mundiais, como aconteceu no ano passado, esse ano, e o próximo, no ano que vem. E esses eventos, como seleção brasileira, a gente tem, a gente vai falar para frente, no final do ano a gente tem a seleção brasileira principal, feminina, que estará aqui na cidade também, numa data FIFA. Então, assim, esses eventos estão acontecendo por quê? Porque a Arena hoje é uma Arena moderna, uma Arena de qualidade, e que impressiona todo mundo que vem aqui prestigiar. Então, graças a esse investimento que o prefeito Marcelo Roque tem feito no esporte, a gente tem conseguido, através das nossas amizades, nossas parcerias, com as pessoas que são influentes dentro do esporte, não só do futsal, mas de outras modalidades, a gente está conseguindo trazer para a cidade de Paranaguá grandes momentos esportivos para a cidade. Pois é, Tony. Então, um convite hoje, às 20 horas, a Arena Albertina Salmão, recebendo, então, esse jogo amistoso entre a seleção brasileira Sub-20, que vai para esse sul-americano, mais uma vez, na Venezuela, participar desta grande competição internacional. E, claro, o Rio Branco, o futsal que disputa a série bronze do Campeonato Paranaense, também aproveitando esse tempo para melhorar ainda mais o seu entrosamento de equipe e, claro, presentear aqui o Parnanguara com um grande jogo, um jogo-treino na cidade de Paranaguá. Tony? Só reforçando, a entrada é franca? Como é que vai funcionar? Ou tem que levar alguma coisa? Exatamente. A entrada é franca, aberta, os portões abertos aqui, para que o torcedor possa se acomodar na Arena Albertina Salmão e acompanhar esse grande jogo aqui em Paranaguá. Meus queridos, obrigado aí pelas informações. Até qualquer momento, vamos lá.